Extremo leste de São Paulo sobrevive só quem é Ser coração bom já é remar contra a maré O cenário é triste, a maldade investe A morte reside nos becos da zona leste De um tempo pra cá eu vi umas fitas loucas E conversando com os mais velhos eu sei que vi... Ei, eu já vai em casa, tretei cada coronavírus Ela mandou sair de lá e fazer o book crash Eu falei pra ela que eu vou pra Itatera Que é pra assistir o quê? Itatera, Itatera, Itatera! Oh, 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 oh Eu tô em parais, em parais, em parais E você vai esparais, em parais Robô, oh, 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 oh E eu também não, por isso que infelizmente você veio à toa Apoio, mas levanto, pois sou rote e balboa Lá fora tem chuva de água, aqui tem festagem de rima boa Sacara, o cara que se acha como abono, eu vou com sol Por isso agora tem a calma Até porque a marca que você conhece é o jacaré na sua bola Eu deixo marcas na sua alma Quando eu faço rimas, de trances e de cutinas Te mostro medo que algo vacina Não é de assassina, embaixo a gente assina Isso não é o óbvio, mas assina aqui E o atentado de óbito, do otário que eu nascei Te mandei e ele ir pra maca Se você me entendeu, e sua que me repele Faço medo que arrepiam até sua pele No fim da batalha, vou ser moço lá no IMR, pô! Vou digitar Vou digitar Vou digitar Vou digitar Que o fujo Bebou Pegos Ei, satisfação Te tomar um amigo Uma coisa que eu não batalhava contigo Eu já falo E analiso Você nasceu jacaré Eu nasce que vocativo Ei, do nome da lagoa Mataram que encodil No final das contas, aqui não tem rapo de rock O que tiver das cidades fora do hip hop Tempestade da garoa, eu também sou um rock Só que é o rock list que eu bebi, que eu batendo Você não tá percebendo, você tá assistindo a divendor Mas no final das contas, é, esse é o óbito No final é que eu sou clássico Você falou de tempestade, você guarda a mágoa Tá chovendo tanto e ele fazendo tempestade Copo d'água Vamos de votação, é isso mesmo Quem começou foi o guri, a pederraceira da fama que aconteceu Falou de uma devoção das imagens, guri Diferentemente é o mitolas Pela plateia mitolas, jurados em 3, 2, 1 Mitolas 1 a 0, mas nada está perdido em si, sabe por quê? Tudo que vai, volta E quem terminou, começa Quieter Uh, uh, uh Uh, uh, uh Bum, 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 bum Ei, 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 ei Tá tudo abimado que eu mando a rima que é forte Tá tranquilo, mano, moleque, não tem suporte Você é muito chato e hoje eu vou causar sua parte Chacaré com o gato agora vai virar lá forte Porque eu te mato, te polo, norte ou sul Ai, por isso, se você conseguir, você vai tomar no cru Porque eu faço freestyle e incendeio esse bagulho Águia, já vou lá com água e urubu, por urubu Ei, ah, porque de verdade só carne e saque e sensuagem aqui Eu faço freestyle e vou, meu mano, eu quero evoluir E não importa agora, onde já se viu Além da Brasil, matando o guri no trio Porra, e se quiser freestyle, faz seu papel No final das contas, mano, você não chega no céu Porque o bagulho é louco, joga os cachos, rapunzel No final das contas, mano, você perdeu com o gagamel Eu sou jacaré e é crocantilo, agora eu animo esse vibe Consegui perceber isso, porque essas lágrimas são mais falsas do que o seu freestyle Por isso que hoje você apanha, pode pá? Eu vou ter que flicar Nossa, pede para o gagamel, que ficou azul de tanto eu apanhar Você vai ter que entender, você não consegue me acompanhar Eu sou doutor estranho, você é o meu mamu Eu me basei, eu não vi pra ganhar Por isso que hoje em dia é difícil Na verdade isso é meu ofício Meu mano, você vai ver que agora você é o coelho e refiça critício Quando um dia eu fui um plebeu, agora eu falo o que eu serei Dentro desse reino, eu te mostro quando eu me toidei Se você não entendeu, eu já fui um sembai E hoje viro sensei, pra quem nasceu o plebeu Hoje eu virei Pão pave Terceiro! 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 Jurados em 3, 2, 1! Terceiro round! Quem começa é quem começa esse terceiro! Porra! Cedo pra caralho! 4, 2, 2, 2, MC! 1 então nós começa! Joga a mão pro alto! É esse! Jogando pro alto! Joga a mão pro alto, joga a mão pro alto! Jogando pro alto! Jogando pro alto! Jogando pro alto! E aí? Solta mais uma! A CIDADE NO BRASIL Todo mundo vai ter droide, mas é tipo um asteróide MC sem esteroide Porque troco demais, aqui cai na disciplina Não tem problema, não é maluco, já é o elevado clima Ei, de verdade você não percebeu, anda Não vira um rei, sempre se plebeu O que tinha de droide é hoje que cê se pode Quando eu rimo, mano, é igual tiro de parafal Ele rima assim, achando que eu tô legal Mas ele tá parecendo, tá tornado universal O livro que hoje você apanha, não entende nada, meu mano Eu tirei sem rumo, e quando eu rimo é como se eu desse rumo Aí, Bregos, eu achei o seu pior aluno Mas o lado tem que eu rimo com amor Mas o lado tem que eu rimo com amor Mas o lado tem que eu rimo com amor Você não vai guardar no cor É, eu sou o pior aluno, mas com muito esforço O lado eu supero o professor Mas quem é o professor? Por isso agora deixa eu te implicar Eu vou te ensinar uma lição tão valiosa Que a gente precisa aprender e te querer ensinar Eu concordo com você Antes de escutar, aprende a te ver Aí eu vi um bagulho que é importante Quem fala, sem escutar, não passa de um burro falante Que você não é do Shrek Você não entende por isso, agora eu dei cheque Não é das ideias, são doadoras Alunos do fulmão que viram referência, ensinam professora A gente já chegou, a gente já chegou Caralho, hein, Renate, eu sou um burro falante Eu vim falar de referência de Shrek Cadê seu talento? Não, tô distante Então, o Shrek, eu sou como o Azeona Te matando e te mandando para a puta que pariu Até antes da batalha eu sou como um príncipe Quando começa o monstro mais feio que nem mentiu Beleza Só que tá suado e acompanha os cargaramentos Mas o monstro mais feio Pode ter certeza, uma pena Porque nem tudo é beleza Mas o meu freestyle é belo Por isso que agora aqui você vai tomar relo Mano, o que aconteceu com o fulil Eu me encontrei um encantado da Ternandil Oh! 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 Wow! Oh! 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 Ah, sul AR ripasado, olha aí Se virou não Vamos no balanço O monstro melhor que existe Vai adiante Você tá suado e segura peru Mas o teu atarde Mas Guimarrenco Perder o pulante Vai com aé Oh! 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 Uh! Oh! 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 Inus-Us-U-S-U-S-U-S-U-S-U-U-S! Deixa a chama de cristal, eu sou centelha Por isso que pra mim você é um fusão Te matei com o meu futebol E até que engravidei dragão Fechou Futebol do Branca Batera Mil graus, mil graus, mas aí Só não vai passar pra próxima fase, hein Vocês decidem, e os jurados Vamos pra votação Rápido e rasteiro Baluro pra quem gostou das imãs de Vitoras Diferentemente Baluro pra quem gostou das imãs de Guri E os jurados em 3, 2, 1 Vitoras para a próxima fase